Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vamos inaugurar o novo quadro do canal Papéis de Carta by Michele. Novo quadro, é... Decore a semana comigo, ou decorando a minha semana? Vamos decidir até o fim do vídeo, tá bom? Provavelmente decorando a minha semana. E esse daqui é o meu planner, tá? É um planner que eu já tô usando desde novembro. Ah, deixa eu marcar aqui pra não perder a página. É um planner que eu já tô fazendo ele desde novembro, tá? Então, eu queria muito fazer esse quadro com vocês, porque é uma coisa que eu adoro fazer, decorar planner, decorar agenda, decorar tudo, né? Na verdade, eu gosto de customizar tudo. Então, ó, antes de começar o vídeo, já desce um pouco a tela, se inscreve no canal, deixa o like. Se você não estiver me seguindo ainda, me segue. Eu compartilho o vídeo com seus amigos, com a família. Ajuda muito. Gente, vocês não sabem de diferença que faz um like de vocês, tá? Então, não se esquece, tá bom? De curtir, comentar, tá bom? Isso faz muita diferença pra mim. Ó, meu planner é esse daqui, lindo, maravilhoso, que vocês já sabem de quem que é, que é da Finideia, tá? A Finideia em parceria com a Molin. Ele é muito bonitão, ó, tem esse plastiquinho aqui, ó, deixa eu colocar minha velhinha um pouco mais pra lá. Tem esse plastiquinho aqui pra, tipo uma bolsinha, né? Pra colocar as coisinhas, até tem umas coisinhas nele, mas eu tirei pra poder gravar pra vocês. Cartela de adesivos que eu ainda não tive coragem de usar, mas eu vou usar, porque é muito fofo. Olha lá, olha que bonitinho. Tá até danificando aqui, de tanto que abre e fecha, né? Mas olha que graça, gente. Uma cartela bem, bem funcional, né? Olha lá, feriado, pesquisa, coragem, inspiração, relaxar, tarefas, pá, pá, pá. Então, é uma reguinha linda, maravilhosa. Aqui a primeira página com o meu nominho, que eu fiz bem caprichado. Olha lá, que bonitinho. Michele Pérez, essa que vos fala. Sonhar, planejar e realizar. Aqui eu coloquei um clips, porque tem informações pessoais, né? Pra não ter perigo de mostrar pra vocês sem querer, né? Deixa eu ver. Então, vamos lá. Tá, ó. Cada divisória dele tem uma frase e uma estampa toda própria. Olha que bonitinho. É um papelãozinho, mais grosso, né? Faça acontecer. Bora lá. Esse aqui foi janeiro, fevereiro. O seu coração sabe o caminho. Né? Olha lá que bonitinho. Cada uma estampa. Seus sonhos são seus objetivos. Acredite em você. Quando se faz tudo o que é possível e possível pode acontecer. Você merece ser feliz e ter a vida que sempre imaginou. Ó que bonitinho. Muito legal, né? E aqui, né? No mês de julho, que é o que nós estamos, tá? A mudança do mundo começa em você. Então, ele é muito gracinha. E tem uma coisa que eu acho muito legal nesse planner. Que vocês viram que ele é um fichário, né? Então, esse ficháriozinho, ó. Tem umas coisas... Ah, deixa eu mostrar aqui no final. Pera aí. Antes, antes, antes. Ó. No finalzinho. Aí acabou o último mês, né? E dá pra comprar refil, tá, gente? Dá pra comprar refil. Eu já coloquei uns refis nele aqui. Ó. Que legal. De caderno normal, ó. Que bonitinho, ó. Pontilhado e com linhas. Tá vendo? Pra você fazer suas anotações. Meu, eu tô... Nossa, agora eu soltei a página. Tá. Vamos lá. E aí, dá pra comprar... Gente, tem... Olha, eu vou mostrar pra vocês. Eu não resisto. Eu gosto de mostrar as novidades pra vocês. Vamos colocar aqui na página certa. Eu vou retirar eles daqui. Fica mais fácil de... De personalizar ele fora daqui, tá? Espera só um minutinho que eu vou pegar uma coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês. Eu ainda não abri, porque eu fiquei com medo de ficar muito cheio. Mas olha o que que eu tenho aqui, ó. Que são refis que eu comprei pra utilizar nesse fichário depois. Tá vendo? Eu posso comprar refil e utilizar ele como planner mesmo. Ou comprar refil e utilizar ele como um mini fichário. Olha que lindo isso. Então, mais pra frente eu já vou colocar nele. Né? Esses... Esses refis. Gente, eu sou muito apaixonada pelas coisas da fina ideia. Muito apaixonada. Tem bastante coisa da fina ideia. Então, vamos fazer assim, ó. A gente vai abrir. Vai retirar aqui os... Os nossos dias que a gente vai customizar. Que a gente vai enfeitar. Eu vou colocar o... O planner pra cá. Deixar ele aqui de ladinho. E vamos começar a enfeitar. Tá? Tentar deixar ele bem, bem bonito, tá? Tomara que eu consiga. Ó. Eu tentei, é assim... Eu até pensei numa paleta de cores. Porém. Porém, 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 porém. Eu sempre me perco na paleta de cores, tá? Sempre me perco. Então, bora lá. É que eu tenho tanto adesivinho. Eu tenho vontade de colocar todos ao mesmo tempo. Olha que coisa linda, gente. Eu comprei naquela última feira japonesa que teve. Então, eu já vou começar a enfeitar com esses daqui. O que que acontece? Essas meninas são muito grandes. E como elas são de plástico, não dá pra escrever em cima. E essa semana vai ser bem movimentada e eu quero escrever em cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou separar as coisinhas menores e vou utilizar as coisinhas menores. Eu separei também essa washi tape aqui da BRW, que é muito linda, né? Eu tenho os quatro modelinhos dela, né? Mas eu separei essa, separei essa, né? Que eu comprei no Daiso. E vamos ver, né? Qual que a gente vai usar. Eu tenho também essa caixinha, ó. Muito gracinha de washi tapes que são no tema aquarela. Elas são lindas, tá vendo? Essas daqui eu comprei na Shopee. Nossa, eu falei igual o aplicativo agora, né? Shopee! E também tem uns papéis aqui, ó. E a gente pode recortar e colocar nos quadradinhos. Aí eu vou ver qual tabelinha de cores aqui que eu posso usar. Olha que bonitinha. Essas são todas as estampas que tem, tá vendo? Olha que gracinha. Eu falo sempre que tá vendo, tá vendo? Eu acho que eu queria que vocês pudessem participar, né? Tipo, responder. Quando eu falo, tá vendo? Aí você, ah, eu tô vendo. Que legal. Então tá, olha. Tem muito adesivinho. Olha que graça esse. Olha esse. Que lindinho. Aí, aí. Só que daí tem... Eu tenho duas paletas de cores aqui de adesivos. Eu posso utilizar esse mais coloridinho, mais alegre. Eu acho que eu vou fazer isso, hein? Aí tem amarelinho. Olha aí de livro, gente. Que coisa linda. Olha que gracinha esses livros. Tá, esse aqui mais fundo do mar. Tem uns adesivinhos de cotidiano aqui que eu amo também. Olha só que gracinha, gente. Arco-íris. Então tem muita coisa, ó. Dá pra utilizar. Então vamos ver. Eu não sei nem por onde eu começo, gente. Gente, gente. Eu não sei por onde eu começo. Mas bora lá. Vamos tentar começar. Vamos começar colocando o washi tape. O washi tape é tudo de bom, né? Olha só. Essa daqui eu tenho que cortar com a tesoura. Eu não consigo cortar com a... Com a... Com a régua. Eu vou tirar esse pedacinho que tá mastigadinho. Eu utilizei até pra prender. Porque ela fica soltinha assim, ó. Aí eu acabo utilizando pra prender. Só que essa daqui tem uma vantagem, né? Eu posso cortar ela sem colar. Corto antes. Deixa eu dar um piquezinho aqui pra eu saber onde que é. Tá, dá pra cortar aqui. A minha tesoura linda. Maravilhosa. Também da Finideia. Né? E já vamos aplicar esse... Ai, gente. É bem aleatório mesmo, tá? É a minha semana. É assim. Eu tento... Ah, fazer uma coisinha agradável. Pros olhos, tá? Mas não é nada planejado, não. Vai ser tudo aqui, ó. Vou colocando. E torcendo pra ficar bonito. Porque como é a primeira vez que eu tô fazendo isso junto com vocês. Eu quero que fique perfeito. Eu quero que fique lindo. Né? Sempre fica bem bonitinho. Aliás, eu tenho falhado alguns... Algumas semanas, né? De decorar meu planner. Mas eu quero decorar toda semana. Aliás, agora, com vocês, eu tenho que decorar toda semana. Que vai ser um quadro fixo aqui do canal, tá? Que é o... Decorando... Vamos colocar assim, ó. É... Decorando a minha semana. O que vocês acham? Né? Eu acompanho umas meninas lindas que fazem esse tipo de quadro já no YouTube. E eu achei muito legal. Eu falei assim... Ah, eu vou começar a fazer com as minhas... Com as minhas seguidoras. Eu vou fazer esse decore comigo. Até porque... Quem sabe eu não consigo inspirar vocês, né? Eu sou inspirada por outras meninas que eu sigo. Então, vocês se inspiram comigo. E uma se inspira com a outra. E, nossa... Fica um ciclo de inspiração maravilhoso. Ai... Eu perdi a respiração pra colar. Então, tá. A gente já começou com essa washi tape. Aí, a gente já tem um norte, né? Olha que lindo, gente, que fica. Não fica lindo? Olha a bagunça que eu fiz aqui. Então, vamos puxar mais pra esse tomzinho rosa, né? Vamos fazer uma coisinha bem bonitinha. Deixa eu ver. Aqui tem flores de... Ai, gente, sabe? Ó, sábado eu vou estar em casa. É minha folga. Então, na minha folga, eu vou me permitir comer um docinho. Então, já vou colar aqui esse cupcake. Muito fofo. Gente, a minha unha tá pintadinha de vermelho. Eu tô rabiscando as folhas, ó. Com a unha. Você acredita? Quando eu bato na... Quando eu bato na... Na página, tá rabiscando. Gente, ó. Sabe o que eu tava pensando? Quem tem... Ó, eu tenho 47 anos, né? E quando eu era criança, adolescente, eu usava a minha agenda como... É... Diário. Eu usava a agenda como diário. E aí, eu tava pensando assim... Gente, eu faço isso há tanto tempo. Tanto tempo que eu faço isso. Eu pegava... A agenda, ela não era toda enfeitadinha que nem é hoje, né? Com as páginas bonitinhas. Aí, a gente tinha que enfeitar. Eu desenhava nas páginas. Eu coloria as linhas. Aí, se eu ganhasse um bombonzinho de presente do namorado, do paquera. Aí, eu colava lá, dobrava direitinho. A gente comprava clipezinho colorido. Olha que lindo isso, gente. A gente comprava clipes coloridos. E prendia as coisinhas que a gente ganhava. É selinho de ovo de páscoa, essas coisas, né? Aí, escrevia. Eu escrevia tudo o que eu passava no dia, né? Na agenda. A agenda, na verdade, funcionava como um diário. Então, eu tenho isso, nossa, há muito tempo. A minha vida toda. Eu sempre gostei de escrever diário. Meu marido, no começo, até estranhou, né? Depois, ele se acostumou. Olha, gente. Tem aqui a flor de cerejeira também. Ai, eu acho que eu vou utilizar esse aqui. Ai, gente. Olha o gatinho. Meu, isso é muito bonito. Eu mostrei pra vocês. É um livrinho. Tá vendo? Eu tenho vários desses. Eu compro também na Shopee. Aí, eu compro esses livrinhos. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar ele aqui no meio. Só que eu vou arredondar as bordas. Eu acho que fica mais bonitinho. Esse cortador de borda aqui, pequenininho, eu comprei também no Daiso, gente. Quem me conhece, quem assiste os vídeos aí, já sabe que eu compro muita coisa lá no Daiso. E lá sempre tem coisas legais de papelaria, né? Coisas legais e com preço bom. Porque um cortador de bordas aí, qualquer cortador de bordas é 60, 70 reais, né? Esse daqui, se eu paguei, cadê ele? Isso, meu. Se eu paguei 10 reais, foi muito. Tá certo que ele é bem pequenininho, faz só um tipo de borda. Mas, é exatamente o que eu preciso aqui pro planner, né? Pra ele ficar mais delicado. E como esse adesivinho é de arroz, sabe aqueles adesivos de arroz? Se eu quiser escrever alguma coisa no local onde eu colei ele, eu consigo escrever em cima dele. Então, ele é perfeito pro planner. E ele é meio transparentezinho, assim, muito fofo. Mas, gente, eu coloquei tema de Sakura, hein? Agora eu tô com vontade de pegar outras coisas. Diferentes dessa que eu peguei, sabia? Deixa eu ir colocando aqui de ladinho os papéis que eu vou tirando. Agora vamos colocar aqui na terça-feira. Agora eu não sei se de cabeça pra cima é assim ou assim. Eu vou colocar no meio. Porque daí se eu quiser colar uma fitinha em cima ou embaixo. Vai, peraí. Vamos fazer bem direitinho. Eu acho que... Eu nem medi, gente. Vocês viram que eu já fui colando sem medir, sem nada. Se ele cabe. Se não cabe. Mas tá bom. Olha lá. Ah, que gracinha que ficou. Adorei, gente. Ó. Ficou lindo, né? Ai, será que tem outro que combina? Agora eu fiquei com vontade de colar mais um. Até tem o gatinho, né? Esse gatinho tá tão fofo. Olha isso. Dá pra ver? Ele é tão branquinho, deitado no lençol branquinho. Fica até difícil de enxergar ele, né? E aí esses livrinhos aqui são legais que eles respeitam uma paleta de cores. Então é muito bonito. Olha as margaridas. Tá, mas vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa que dê pra gente colar aqui. Olha as pinturas, conchas. Ai, que graça. Ai, gente. Eu vou procurar. Ah, eu vou procurar adesivo. Coisa que tenha flor de cerejeira. Agora eu fiquei com vontade. Esses adesivos aqui são lindos, mas pelo que eu tô vendo, não tem florzinha de cerejeira. E eu sei que eu tenho vários que tem. Então, vamos mudanças de planos. Ai, caramba. Bora mudar os planos. Vou pegar esse aqui no lixinho. E eu vou pegar aqui, eu já deixei de lado aqui, a minha caixinha. Caixinha de adesivos. Então, vamos dar uma olhadinha. O que eu tenho de flor de cerejeira aqui? Ah, porque agora eu mudei de ideia. Mudei mesmo e não tem nada de mais mudar de ideia. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui. Ai, gente. Tem tanta coisa linda. Às vezes eu tinha, assim, dó de usar, né? Ah, mas tem que usar. Tem que usar as coisinhas. Olha isso aqui bonitinho de números e letras. Vamos. Eu tenho certeza que eu tenho mais coisa aqui. E eu acabei gravando esse vídeo tarde pra caramba. Mas até que é bom, porque daí tá mais silêncio, né? Porque em hora que eu tento gravar, aí passa avião, passa moto. Aí tudo... Olha que coisa linda esses daqui. Tudo resolve acontecer, né? Ai, gente. Eu acho que eu vou usar um desses daqui de balãozinho. O que vocês acham? Será que combina? E também se não combinar, né? Tudo bem, né? Vamos olhar. Pera aí. Vamos lá. Esses aqui eu sei que não tem flor de cerejeira. Esses aqui também não. Ai, e a box da Hello Kitty. Gente, vocês já viram o vídeo da box da Hello Kitty? Ai, vou... Deixa eu ver. Vou deixar de um lado aqui os que eu pretendo usar. E o que box linda. Que coisa linda. Olha essas aqui, ó. Super pequenininhas, ó. Florzinha de cerejeira. Mas esse daqui eu não gosto de usar, porque eu gosto de usar sabe pra quê? Pra enfeitar as canetas. Esses bem pequenininhos assim, ó. Eu uso pra enfeitar a caneta. Acredita, gente? Pois é. Eu gosto de enfeitar tudo. Então, voltando ao assunto lá da agenda, né? Então, chegava no final do ano. A agenda tava tão cheia. Tava tão lotada. Ela ficava bem gordona, assim. Ai, gente. Era tudo de bom. A coisa mais gostosa do mundo era comprar a agenda no começo do ano. Ai, eu tenho esses daqui. Peraí. Vocês não tão vendo nada, né? Eu tô falando que nem uma tagarela aqui. Não tô mostrando pra vocês os adesivos. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só mostrando os meus adesivos. Um vídeozinho só mostrando a minha coleção de adesivinhos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esses aqui eu acho que eu não tenho de sakura nenhum. De flor de cerejeira. Eles tão tão arrumadinhos que eu tô com dó de bagunçar. Ah, achei isso que eu queria aqui. Esses aqui. Olha que coisa linda. Olha só. Mas eu sei que eu tenho mais. Peraí que eu vou achar. Paciência comigo, tá, gente? Eu prometo que da próxima vez eu vou me organizar melhor. Eu tenho bastante desse ainda fechado. Porque quando o adesivo é muito bonitinho, ou seja lá o que for, é muito bonitinho, eu sempre compro bastante. Né? Também, se for muito bonitinho e não tão caro, né? Também não dá, né? Ah, eu sabia que eu tinha, ó. Tem esse e esse. São dois modelinhos? São, olha. Esses dois aqui. Esses também são de flor de cerejeira. Então, mudança de planos completa. Bora começar a decorar de novo. Depois eu ajeito tudo direitinho. Importante eu não amassar, né? Porque esse tipo de coisa tem muita quantidade assim, né? É difícil de organizar, né? Eu acho que os meus são até organizados demais. Sabe o que eu tenho também aqui? Eu tenho o washi tape de glitter com ponte cerejeira. Ai, gente, olha. Ai, é uma falta de respeito de tão lindo, né? Vamos ver se eu consigo usar ele também. Então, vamos lá. Mudança de planos. Doida de pedra. Esse daqui eu peguei porque é fofo. Então, tá. Esse aqui eu não sei se eu tenho coragem de usar. Vamos lá, deixa eu ver. Olha que graça, gente. Ai, esse aqui é bom que dá até pra usar menininho. Eu vou colocar ela aqui, ó. Ai, vou colocar. Deixa eu ver se eu preciso da pinça pra tirar esses daqui. Normalmente precisa. Eles são muito, ó. Não parece, mas eles estão recortados. Tá vendo? Aí que talvez eu precise da pinça pra retirá-los. Eu já tava falando pro meu marido que a Sandy, ela regravou uma música do Toquinho, junto com o Toquinho mesmo, né? Que chama Caderno. Ai, gente, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, ouçam, porque é muito lindo. Aí eu fiquei emocionada com a música, gente. Sabe por quê? Porque remete muito à minha adolescência e à minha infância. Porque eu sempre fui muito, muito, muito apaixonada por coisas de papelaria, né? A minha vida toda. Quando eu sou filha de militar, né? Da aeronáutica. Meu pai é da aeronáutica. E a gente morou em tantos lugares, né? Só que nem o Renato Russo, né? Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Ai, olha que lindo, gente. Eu amei. E... Quando a gente se mudou de volta... Eu morei em Brasília por sete anos, né? Eu sou daqui de São Paulo, morei em Brasília por sete anos. Quando eu voltei de Brasília pra cá, aqui tinha muito mais coisas. Muito mais coisas pra comprar. E eu sempre gostei muito de caneta. Mas eu tinha poucas canetas. Eu não tinha muita variedade. Eu lembro que eu tinha uma camuflada verde que meu pai trouxe pra mim. E... Quando eu cheguei aqui de volta em São Paulo, a gente foi morar em São Bernardo. Aí eu tinha um caderninho que eu escrevia as minhas... Mano, naquela época eu nem sabia que existia esse negócio de lettering, né? É muito tempo atrás, viu, gente? Eu tenho quarenta e sete anos. Eu voltei pra São Paulo com quatorze. E aí... Eu tinha um caderno onde eu escrevia, né? Eu fazia fontes, assim, tipo... Escrevia... Ah, inventava letras, né? Inventava letras. Só que eu tinha poucas canetas, poucos lápis de cor. Mas nós fomos em quatro irmãos. Então, era ruim de comprar coisas pra todos os irmãos, assim. Não dava pra comprar, tipo, lápis de cor de trinta e seis cores. Não existia nada disso, né? Pra gente era só aquele de doze cores. Quando muito uma canetinha. Ai, gente, tô adorando os adesivos. E aí, quando a gente se mudou pra São Paulo, de volta, aí a gente começou a ter mais coisas. Eu comecei a ter mais modelos de caneta, né? Porque... Ai, eu vou colocar um pedacinho desse, gente. E se não combinar? Se não combinar, não dá pra tirar. Porque esse daqui é difícil de tirar. Deixou ele mais retinho. E aí, eu comecei a ter mais modelos de canetas, né? Tinha aquela caneta de spray. Ó, eu até tenho hoje. Mas essa é nova, né? Eu tenho essas daqui, ó. Eu lembro que minha mãe comprou uma pra mim. Nossa, ela tem um cheiro tão forte. Inclusive, era prata que ela comprou pra mim, né? Aí, eu fazia um monte de letras com essas canetas. Isso muito, muito tempo atrás. E eu fiquei boba quando eu fui na 25 de março, a primeira vez. Nossa, né? Aquilo lá, pra mim, era um... Ah, isso é uma sobrecarga de sensorial, né? De canetas, de bloquinhos, de adesivos. Então, nossa, eu sempre colecionei, sempre gostei dessas coisas. E agora, decorando o planner, fazendo bullet journal, art journal, né? Eu me reencontro com essa menina, né? Que escrevia na agenda. Eu que usava a agenda como... como um diário, né? É muito legal isso. É muito sensacional. Isso aqui, pra mim, é um prazer, assim, inestimável. Ai, que gostoso, né? Lembrar da infância. Aí, eu escutei essa música, que chama Caderno. Se vocês tiverem oportunidade, ouçam. Porque é muito linda. É muito bonita. Eu quero preencher dois quadradinhos com isso daqui. Parece que não, mas dá certo, viu? Fica bem, bem bonito. Cadê? Deixa eu pegar a régua de novo. Eu vou cortar com a régua, que vai rapidinho. E aí, eu consigo fazer a medida certinha. Na verdade, eu quero que fique dentro do quadradinho. Não na medida perfeita. Aí, eu arredondo os cantinhos. Eu vou passar aqui o meu estilete de precisão. Esse daqui, ó. Eu comprei lá no Daiso também, viu, gente? Ele é um mimo. Virar aqui a pontinha certa. Tem que tomar cuidado pra ele não cortar a pagininha, né? Ó, ele corta muito. Corta muito, olha isso. Aquelas coisas que... Gente, no Daiso é quase tudo 10 reais. Então, um monte de coisa dá pra você comprar. E esse aqui, ó, é melhor... Eu tenho aquele de plástico. Só que o de plástico, eu acho que ele não corta tão bem, ó, o de plástico. Ele é uma gracinha, mas ele não corta. Não corta bem. Só serve pra enfeitar mesmo. Pelo menos eu não me dei bem com ele, tá? Olha, deixa eu colocar aqui. Gente, eu faço muita bagunça, né? Vocês estão gostando? Ai, como eu queria que vocês pudessem falar. Eu falo pra caramba, né? Mas é que eu fico empolgada. Eu fico empolgada. As coisas me deixam muito feliz. Esse tipo de coisa me deixa muito feliz. Sabe, poder colecionar essas coisinhas. Me lembrar da minha infância. Ah, isso é muito bom. Então, escutem a Sandy cantando a música caderno. Ai, não sei se cortou. A minha régua tá manchada, gente. Eu fui usar uma... Ela pra cortar num... Pra escrever com uma caneta permanente. Ai, pronto. Aí... Manchei a minha régua, tá vendo? Às vezes ela solta um pouquinho de tinta. Também, né? Preciso ter a régua pra fazer... Marcas com caneta. Tem que ter régua pra tudo, né? Não dá pra ficar misturando. Ai, o que eu vou fazer, ó? Eu vou cortar de novo aqui o papelzinho com... Com arredondador de cantos. Também que eu comprei no Daiso. Eu já falei, né? Ai, gente. Ai, deu certo. Tem que ir devagarinho. Mas a gente quer fazer rápido pra não ficar muito longo o vídeo. Mas tem coisa que não dá, né? Tem que fazer bem devagarinho. Eu cortei, mas eu acho que eu não vou pôr ali, não. Eu quero que fique aleatório no papel. Vocês vão ver que bonitinho que eu vou fazer. Esse aqui eu vou deixar aqui no meio. Aqui não vai caber. Se bem que eu posso colar até em cima, né? Mas eu acho que eu vou colar aqui. Aqui. Aqui deu, aqui não deu. Por que será? Vamos lá. Acho que eu vou colocar aqui em cima, ó. Aqui ou aqui. Pronto. Eu colo em cima da fita. Tomara que funcione, né? Deixa eu pegar a minha cola em fita. Bonitinha. Eu acho que pra esses trabalhos mais delicados, eu prefiro usar ela. Vamos lá. Eu não decidi onde eu vou colocar o outro. Acho que eu vou colocar aqui na sexta-feira, mas vai tomar um pouquinho ali. Mas não faz mal, né, gente? Acho que vai ficar mais legal do que cobrir a minha fitinha de glitter. E aí, quando vocês vão enfeitar o planner de vocês, como é que vocês fazem? Vocês projetam, pensam num tema, vai aleatório pegando as coisinhas, ou utiliza aquilo que você comprou na semana. Como é que vocês fazem? Me contem aí, vai. Eu adoro saber essas coisas. Tem bem pouca gente no meu serviço que gosta desse tipo de coisa, sabia? Então, lá eu não tenho muito com quem conversar. Então, aí eu tenho que conversar com vocês. Vocês são as amigas que me entendem. Porque o pessoal lá do serviço não entende muito bem. Mas, olha só. Ai, gente, essa cartelinha da laranja ali é uma coisa mais fofa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Ou assim. Não, assim, de ladinho. Como se eu fosse um lembretezinho, né? Ai, gente, eu não fiz a decoração da festa junina. Que triste. Eu tive umas semanas bem difíceis, bem complicadas, né? Mês passado. Aí, acabei. Olha que bonitinho que ficou. Ai, gente, vocês estão gostando? Ai, meu Deus, eu tô amando, sabia? Tá ficando muito fofo. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Porque vocês não conseguem me responder ainda. Quem sabe um dia eu faço uma live fazendo isso aqui. O que vocês acham, hein? Olha lá. Vamos abrir esse aqui. Deixa eu pôr aqui de ladinho. Ai, ele... Nossa, ele tem uma textura ótima. Ai, que gracinha. Ai, onde eu põe? Vou colocar junto desse. Vai ficar lindo. Ai, que gracinha. Esse aqui eu ponho aqui. Ai, gente, que lindo que tá ficando. Olha só. Ai, acho que eu vou pôr mais uma menininha desse lado. Deixa eu ver se tem mais uma menininha. Ou um coelhinho. Porque eu tenho coelhinho, tá vendo? Ai, a menininha... Ah, tem sim. Ai, tem uma dupla de menininhas. Mas eu acho que a menininha vai cobrir muito. Né? Ai, agora... Ó, dúvida cruel. Eu acho que eu vou pôr o coelhinho desse lado. Ai, tem tanta coisa linda. Esses adesivos aqui eu encontrei na Minissot faz muito tempo. Ai, eu comprei uma cartelinha só. Ai, me arrependi de ter comprado uma só. Depois eu voltei lá e não tinha mais. Ai, eu fui numa outra Minissot. Em outro shopping. Ai, eu encontrei. Ai, comprei várias. Porque é muito perfeito, né, gente? Muito perfeito. De papelzinho de arroz. Vamos lá. Ai, eu acho que eu vou pôr as menininhas. Vai, tô achando que tá meio vazio aqui, né? Bora colocar as menininhas, então. Elas são transparentes? Elas não, né? Na verdade, quem é transparente é o adesivo. Ai, que gracinha. Ai, tá ficando muito fofo. Eu tô amando. Eu vou colocar essa daqui, ó. Que é tipo uma cantoneira. Ele é tão fininho que esse aqui precisa tirar com a pinça mesmo. Não tem jeito. Não quero cobrir essa... A coisinha das águas. Porque tem uns copinhos de água aqui embaixo, né? Deixa eu mostrar de perto pra vocês. Pra você controlar a quantidade de água que você toma. Tá vendo que bonitinho? Que delicadeza. A gente não pode deixar de cuidar da saúde, hein, gente? Tem que beber água. Ficou meio dobradinho o ponto aqui. Mas eu acho que se tentar consertar vai ser pior, né? Tá bom. Ai, tô amando, gente. Como tá ficando. Deixa eu ver aqui nessas washtapes. Se tem alguma que dá pra eu usar. Não necessariamente de... Ó, tem essas daqui... E a corzinha, ó, é bem delicada. Vamos ver. Eu faço umas beiradinhas aqui. Cadê? Onde que eu posso colocar? Vou colocar aqui, ó. Não sei, não sei, não sei, não sei. Ah, vou por aqui mesmo, ó. Vou encostar aqui nas menininhas. Faz pra baixo assim. E, ó, aquela história do menos vale mais aqui não vale, viu? Isso não rola aqui. Aqui o mais vale mais. Quanto mais, melhor. Ah, consegui cortar. Mas aqui, do lado das menininhas, vocês viram que eu coloquei por cima? Agora, eu vou passar aqui, ó, o estilete de precisão delicadamente. Vê se cortou. Ah, que legal, ó. Deu certo. E fica com o acabamento, ó, bem bonitinho. Ó, a minha vizinha resolveu brigar agora. Ai, meu Deus. Gente, barulho. Vamos ver onde mais eu posso colocar. Pra dar um equilíbrio, né? Tipo, coloquei desse lado, quero colocar daquele também, né? Aí, vamos colocar aqui, ó. Só um tequinho. E aí, como é que vai chamar o quadro? Eu acho que vai ser decorando a minha semana. Eu achei que ficou legal. Vocês não acharam? E eu espero que vocês tenham se sentido inspiradas e com vontade de fazer também. Às vezes a gente começa, aí no meio do ano dá uma desanimada, aí aquele planner lindo que vocês têm vai ficando de lado. Não pode, né? A gente não pode deixar essas coisas de lado. Precisa se animar e fazer lindas coisas. Que essas coisas assim, gente, querendo ou não, a beleza importa. E a beleza... Ai, deixa a gente mais feliz, né? Aquelas páginas brancas, sem graça, não devem existir. Deixa eu ver. Tem umas borboletas aqui, ó. Vamos ver como é que eu posso utilizar essas daqui. Daqui a pouco não vai ter espaço pra mais nada. Nem pra escrever. Mas tudo bem, né? O objetivo é esse. Vou deixar tudo bem bonito. Colocar aqui. E... Eu tinha que usar essas borboletas, elas são lindas demais. Ai, eu tô empolgada. Eu tô empolgada. Eu sou daquele tipo de pessoa que não sabe quando parar também, né, gente? Por exemplo, no desenho, você tá desenhando. Aí ele tá ficando lindo. Aí você tá lá, desenhando e desenhando. E o desenho tá ficando cada vez mais bonito. Aí tem que saber a hora de parar, de brecar. Senão você acaba estragando o seu desenho. Ai, quantas vezes eu já estraguei desenho assim? Sem saber a hora de parar. Eu quero colocar uma coisinha aqui. Vamos colocar essa bandeirinha aqui. Ai, tem que tirar com a pinça, senão eu dobro o adesivo. Ó, que gostoso. Vamos colocar essa bandeirinha aqui. Ficou fofo. Ai, será que sai? Daquelas, né? Coloca e fala, ai, que lindo que ficou. Será que dá pra tirar? Ó, dá pra tirar. Adesivo de boa qualidade é outra vida. Dá pra tirar e colocar direito dessa vez. Ó, que gracinha. Ai, tudo tão bonitinho, gente. Tô amando muito. Ai, tomara que vocês gostem desse quadro. Eu acho que já tá bom, né? Tipo, faz tempo que já tá bom, né? Ai, vamos ver uma coisa aqui. Deixa eu ver. Eu quero dar uma completadinha. Pra não ficar tantas coisas em branco. Bora dar uma rabiscadinha aqui, ó. Bem livre com esse mata-texto Tom Pastel aqui. Vou rabiscar. Aqui também desse lado eu vou fazer. Que eu não gosto nada, muito branco. Vou rabiscar assim, bem sem compromisso. E daí, depois, quando a gente for escrever, aí vai ficar bem bonito, né? Ah, que legal. Ai, gente, tomara que vocês estejam gostando. Eu achei que ficou lindo. Mesmo nesses que eu completei o quadradinho, dá pra escrever, porque é papel, né? E mesmo em cima delas aqui, se eu precisar anotar alguma coisa, dá pra anotar tranquilamente. Então, não tem problema de ocupar o espaço. Deixa eu ver aqui. Eu quero dividir essas linhas aqui com... Ai, Michelle, chega! Já tem muita coisa. Ai, gente, é o primeiro que eu faço com vocês. Então, deixa eu me empolgar. Deixa eu exagerar. Não vou exagerar muito, eu prometo. Cadê onde que eu posso colocar? Esses adesivinhos de estrelinha. Ai, eu quero que fique bem escandaloso mesmo. Vem até aqui. Aí eu corto aqui com a régua. Fazer a formação pra cortar certinho. Ó, que gracinha. Eu acho que já tá bom, né? Já tava bom, fazia tempo, né, gente? É aquilo que eu falei. Aqui não vale aquela regra do menos vale mais, tá? Eu tenho que ter vontade de abrir esse planner. Eu tenho que ter vontade de escrever nele. Então, ó, eu vou pegar as estrelinhas amarelas que também combinam. E vou colocar aqui desse lado. Ó, pronto. Ai, que gracinha. Eu acho que agora já tá bom, né? Fiz uma bagunça generalizada aqui na minha mesa. Não usei todos os que eu peguei. Que eu achei que esses daqui são muito contornadinhos. Não ia ficar muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira colocar. Deixa eu ver como é que são esses daqui. Ó, eu comprei e nem abri, gente. Vamos ver. Essa semana eu vou ver se dou um pulo lá no Daiso de novo pra ver se tem alguma novidade. Sempre é bom ir. Ah, é tudo repetido. Então, os da frente são iguais. Ai, gente, é muito bonitinho. Olha isso. Muito gracinha. Pena que não combina aqui. Mas depois eu vou fazer uma página com eles. Eu pensei que podia ter algum diferente atrás. Ah, é muito gracinha, né? Muito gracinha. Antigamente eu não se encontrava nada dessas coisas. Ai, eu adoro o Daiso. Não precisa nem falar, né? Esses são iguais. Ah, eu vou botar um coração. Eu não coloquei nenhum coração. Aqui, cadê? Ah, esse coraçãozinho aqui. Olha que bonitinho. Um papelzinho com glitter. Depois, esses espaços que ficam sobrando aqui, ó. Eu não desperdiço, não. Eu pego o furador e faço... Cadê a minha pinça? E faço... Ah, eu vou usar essa pena. Aí eu furo com o furador e... Utilizo. Porque fica muito fofo. Ai, mas esse é bem difícil de tirar também, hein? Vamos lá, com cuidado. E vocês também têm uma história de criança, assim, com papelaria? Vocês sabiam que o meu primeiro emprego... Eu acho que eu já contei isso aqui. Meu primeiro emprego... A primeira coisa que eu comprei foi uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell e um jogo de canetinha da Faber-Castell. Foi a primeira coisa que eu comprei. Ai, que lindo, gente. Olha que lindo esse adesivo, ó. Deixa eu ver. Dá pra ver que ele brilha? Brilha, brilha muito. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Eu tenho uma coleçãozinha de furadores. Vai pegar de estrelinha? De estrelinha não. Esse de Sakura mesmo. Aí, vocês acham que tem um espaço que não tenha nada de adesivo. Eu acho que esse aqui não vai ter grande o suficiente pra essa cura. Ah, tem sim, ó. Tem um cantinho aqui. Sempre tem. Ó, aqui... Deixa eu ver se vocês estão vendo, ó. Não tem adesivo nenhum, tá vendo? Aí, eu vou e corto. Aí, só falta não dar certo. É que eu tinha que apoiar, ó. Tá vendo? Sem cortar quase nada, né? Que eu peguei um tequinho do... Mas eu tinha que mostrar pra vocês. Aí... Ó, eu faço um adesivinho. Viu? É muito fofo pra desperdiçar, né? Não dá pra colar. Fica muito lindo. É meio difícil de tirar a película. Mas eu consegui. Aí, dá pra colar em cima de alguma coisa. Ó, que nem aqui onde eu pintei o fundo, ó. Aí, dá um acabamento delicado. Ó, que bonitinho que ficou. Não tá vendo? Dá pra ver? Tomara que dê. Porque ficou muito fofo. A doida. Então, gente... Agora, acabou, né? Esses aqui, eu... Eu acabei... Não, eu usei sim, ó. Acabei... Eu ia falar que acabei não usando, mas utilizei sim. E eu acho que tá bem enfeitado. Bem jeito, Michele. Esses daqui tem que guardar de volta aqui dentro. Vou daqui mesmo. Esse não. Porque, ó, até os pedacinhos, esses pedacinhos bem pequenininhos eu guardo, tá? Porque sempre dá pra utilizar pra alguma coisa. Então, não desperdiço absolutamente nada. Esse mês é o mês do aniversário do meu marido. Ele gatão lindo. Então, é um mês muito feliz pra mim, né? E eu tô investindo bastante tempo. Vou me dedicar bastante ao canal esse mês. Principalmente porque minhas férias na faculdade. Tá? E... Ai, que vontade de pôr mais coisas. Chega, Michele. Chega. E... Eu quero fazer quadros novos, tá? Se vocês puderem me dar sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem não é inscrito. Fazer os seus comentários. Que eu gosto muito quando vocês comentam. Eu procuro responder absolutamente todos os comentários dos vídeos. E... Gosto muito dessa interação com vocês. Gente, eu gostaria que vocês entendessem que, assim, o like não custa nada pra vocês. Absolutamente nada. Mas pra gente que faz conteúdo é muito importante. Então, não se esqueça de deixar o like, tá? Obrigado pra quem me acompanhou até aqui. E... Deixa eu ver. Como a gente usou flor de cerejeira... Escreve aí, cereja. Tá? Hashtag cereja. Pra quem ficou até o final do vídeo. Obrigada a todos. Uma excelente semana. E um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.